A entrega da mensagem anual do governador de Santa Catarina para o Parlamento está prevista na Constituição do Estado. O documento que foi apresentado para os deputados ressalta as prioridades da nova gestão para áreas como saúde, educação, infraestrutura e contas públicas. Entre as propostas que devem ser encaminhadas pelo governo estão a reforma administrativa e a oferta de bolsas de estudo no ensino superior. Legenda Adriana Zanotto